O parlamento aprovou a realização de uma sessão extraordinária a pedido do deputado Cabo Bebeto para a votação de forma definitiva do projeto de lei que estabelece a retirada de veículos apreendidos em dias não úteis. O parlamentar agradeceu a aprovação em segundo turno do projeto e logo depois criticou atos praticados na Parada Gay de São Paulo realizada no último fim de semana. Segundo ele, as ações ofendem os cristãos e as crianças. Pessoas que pedem respeito, mas faltam com respeito. Faltam com respeito às pessoas, a outras pessoas, às crianças, às religiões e principalmente com a grande maioria dos homossexuais que não compactuam com a promiscuidade e a falta de respeito difundida e praticada naquele evento.